Em 2016, a Expolondrina realizou pela primeira vez o Hackathon Smart Agro. A maratona tinha como objetivo apresentar soluções inovadoras para o agronegócio. Em 2017, surgiu a ideia de montar uma aceleradora com alguns dos grupos participantes do Hackathon. Nivaldo Benvenho, diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, nos conta como foi o desenvolvimento da Goa SRP Agritec. Nivaldo, conta um pouquinho para nós esse projeto fabuloso, tanto para a Rural, como para a Londrina, como para o Brasil, que você está desenvolvendo aqui dentro do Parque Neibraga. Olha, esse foi um projeto inovador. Nas reuniões que nós tínhamos junto com o Senai e o Sebrae, nós falávamos de tecnologia. E eles me perguntaram, Nivaldo, o que a gente pode fazer em parceria com a Rural? Aí eu falei assim, ó, vamos fazer um Hackathon, que era uma coisa que já vem se tornando famosa aí no Brasil. Tinha havido alguns em São Paulo, até tinha havido um pouco de tempo atrás um em Londrina, na área de cidades, movimentação urbana. Vamos fazer um do Agro? Pesquisamos e observamos que não tinha havido nenhum ainda no Brasil. Então fizemos o primeiro Hackathon do Agro na exposição de 2016. Foi um sucesso. Tivemos lá 18 projetos. Aí nós, em 2017, falamos, vamos avançar um pouco mais? Convidamos a diretoria, falamos, além de fazermos o próximo Hackathon, vamos criar um ambiente para que os principais projetos sejam colocados dentro da casa. Para que ao invés deles terem que ir para São Paulo buscar, ir para fora, a gente aqui tem um sistema que os acolha, um berço que linke eles com os mentores, e depois com possíveis investidores. E aí que surgiu a ideia da GoSRP Agritec. Que é essa casa dentro do Parque Neibraga, né? Exatamente. Uma casa propícia para isso, as equipes ficam aqui, é isso? Exatamente. Fizemos isso, selecionamos dos 12 projetos, 6 e trouxemos para cá. Com um pouco de investimento, nosso da própria Rural, com investimento do SEBRAE e apoio do SENAI. E eles estão tendo mentoria, desde jurídica até administrativa e passando principalmente pela técnica, para que esses projetos tenham maturidade e possam ir para o mercado. Esse é o primeiro passo. E o próximo passo é a gente construir um ambiente onde, depois que eles se tornem pequenas empresas, é que a gente possa tê-los aqui dentro como uma espécie de co-working. E quantas equipes tem aqui dentro atuando, desenvolvendo esse software? Seis. Hoje nós temos seis equipes. Uma é... Em que áreas? Em que áreas? Olha, temos da piscicultura, tá? Temos duas ligadas à sujicultura e podem ser... Uma delas pode ser expandida para outros... Outras cultivares. Temos uma do leite. Temos uma outra ligada à pecuária, que pode ser a pecuária de corte ou não, mas a qualquer segmento da pecuária. E temos uma rastreabilidade de defensivos, insumos agrícolas, que é uma... Bastante tecnologia que tem um mercado gigantesco, que é um mercado de seguro, um mercado... Ela pode ser aí uma empresa com uma exponenciabilidade muito grande. E queria agradecer, né, por você estar aqui com a gente e aproveitar a oportunidade para convidar os participantes do Hackathon de 2018, né? E quanto às pessoas que estão nos ouvindo, se você é ou não um programador, não importa. Se você está sozinho ou não, tem ou não tem uma grande ideia, venha, se inscreva no Hackathon de 2018, que vai acontecer dentro da Expo Londrina, porque ali nós vamos... Você vai se linkar com outros parceiros. Às vezes você tem uma boa ideia, mas não tem quem programa. Vai ter ali um programador disponível. Às vezes você... E os seus mentores também, né? Exato. Às vezes você tem o... Você quer se oferecer como mentor em uma determinada área. Você pode vir aqui como mentor e de repente pode sair formando uma equipe que vai ser a próxima acelerada. Aquela equipe que vai trazer uma ideia inovadora e que vai estar aqui dentro da Gol SRP Agritec no próximo ano. Então não percam. Hackathon 2018 na Expo Londrina. Patrocínio Sicredi